vamos embora senhor Majo contra Pichorro se enfrentando agora então apostas encerradas, fechamos temos aí 45% de apostas no Ninja, 55% de apostas na Domadora Domadora tá na Disney Domadora saiu na empolgação o portão deu uma bugadinha aqui estamos reiniciando aqui o round agora vai lá vamos nós começando aí o segundo round ó o Ninja saindo a invisibilidade ali danado quase pega a Domadora desprevenida mas como ela tem aí frames infinitos o Ninja não consegue chegar a tempo mais um frente a frente rolando ninguém acerta nada de ninguém o Ninja tenta pular nas costas ali não consegue conectar nada o Ninja vai pulando ali pra cima de tudo sem medo de ser feliz por enquanto desviando de todos os ataques tranquilo a Domadora dá uma afastada também pra recuperar vai se escondendo no lobo ó olha a Domadora que pilantra o Ninja se escondeu no lobo ali as shurikens do Ninja batem no lobo não causam nada temos agora alguns hits ali conectando em cima do Ninja ele perde o HP mas se cura rapidamente ali com o Shift-Ezinho dele Domadora agora toma uma espadada na base atala o duplo para direto ali não passa direto nos iFrames tá no chão agora a Domadora meu Deus do céu olha o dano chegando agora bichorro forçado a utilizar o Escape o Talho duplo tava chegando ali rasgando já mas a Domadora consegue puxar o V a tempo o Ninja sai da invisibilidade já no shuriken tomou ali uma rigidez o lobo não conseguiu prolongar a sequência deixou um bom estrago no HP do Ninja mas não foi o suficiente né ele puxou o V em pé mas puxou de qualquer forma tá tudo igual né um dos dois opa entrou empurrão tá no chão de novo já era o Ninja o engraçado que o Ninja parece ter escapado ele saiu ali do V se recuperou mas ainda assim vacilou ali tomou o Shift esquerdo da Domadora o empurrão pega de bem longe ela prolonga ali com o flutuante acaba com o HP dele sem o V nas mãos não tinha muito que o Ninja pudesse fazer esse primeiro round fica na mão do pichorro então Domadora 1x0 tá vamos nós vamos aí pro segundo round o Majuzinho vai tentando achar as costas ali da Domadora mas ambas as classes tem muita mobilidade chuva de Katanas ali passa direto tá ali dentro também o Maju vai escapando de todos a Domadora vai escapando de todos os engages ali do Maju o Ninja sai da Invisibilidade tentou jogar Shurikens ali o Q dele não conecta temos mais uma vez o Rugido entrando o Ninja escapa pula nas costas direto ali mas não consegue encaixar nada mais uma vez e o amigo temos uma lambada ali agora em cima da Domadora tomou bastante dano o HP vai descendo de pouco em pouco o Maju vai colocando pressão agora a Domadora vai tentando se afastar olha o Daniela vai explodir puxou o V ali agora nos últimos nos últimos momentos o HP tava lá embaixo o Ninja continua indo pra cima agora em cima dos iFrames o Ninja se empolga demais acaba sendo grebado ali facilmente e é forçado a utilizar o Escape a Domadora agora iguala a brincadeira nenhum dos dois mais tem o V nas mãos o HP tá bem parecido pula nas costas do Ninja não funciona dessa vez meu Deus o Ninja agora faz o frente a frente morreu em pé no rugido no frente a frente ele já toma um dano gigante a Domadora deixa o rugido ainda e leva pra casa de 2 a 0 morreu em pé o Ninja comba pra quê né pelo amor de Deus vitória do Senhor Pichorro de 2 a 0 muito bem muito bem pra quem apostou no número 2 receba